Olá pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português Eu trago para vocês hoje essa melequinha aqui em forma de coração e como muitos de vocês já viram no canal outros vídeos da gente cortando as melecas para ver o que tinha por dentro eu fiquei muito curiosa e também resolvi experimentar e cortar essa daqui que é em formato de um coração e apertando assim parece que tem um pouco de água dentro eu não sei então tô super curiosa para ver o que tem dentro e eu vou mostrar para vocês claro não posso com a massinha de vocês porque senão vai estragar então é só uma experiência para vocês matarem a curiosidade e ver o que tem aqui dentro essa massinha é muito legal porque ela parece um coração de verdade bom vou deixá-la aqui sobre a mesa acho que vai ser mais fácil cortar ela por aqui não sei você vê que o coração está tremendo ela tem mesmo uma aguinha dentro olha só já tá saindo não é sangue que tem nesse coração esse coração tem água nossa e tinha bastante água dentro mesmo hein agora terminando a cirurgia aqui nesse coração brincadeira pessoal e olha só como ela é por dentro tinha mesmo uma aguinha e ela é bem mais brilhante por dentro assim ó não tem nenhuma daquelas ranhuras que tem por fora imitando a veia do coração ela é bem mais lisinha e é bem melecosa também assim bem grudentinha mas ela não é tão também firme que nem essa borrachinha que vem por fora aqui que é o coração que essa aqui que tá aqui fora ela é mais firmezinha e tal aqui dentro ela já é mais melecosa eu não sei se também por conta da água que tava aqui dentro mas ela é um pouco mais grudenta olha não sei se dá pra ver direito aí no vídeo mas ela é um pouquinho mais grudenta por dentro então pessoal mataram a sua curiosidade de ver o que tem por dentro de um coração de massinha claro espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal para nunca perder quando um novo vídeo é lançado e até o próximo vídeo gente tchau